Oi, aqui é o DJ Marcos Oliveira, tudo bem com você? Esse vídeo é pra apresentar pra você o Adobe Audition CC 2019 Esse programa que pessoalmente é o meu preferido pra edição de áudio Por quê? Bom, primeiro que ele une os programas de waveform, tipo Soundforge E os programas de multipista, tipo Vegas Ou seja, você tem tudo isso num único programa Sem contar que ele tem aí plugins bastante interessantes também Pra limpeza e restauração de áudios E também, o melhor de tudo é que ele faz parte aí da suíte da Adobe E é um programa que também trabalha aí em integração com Adobe Premiere Que é um programa excelente pra edição de vídeo E com integração também com After Effects, ambos da Adobe E outra coisa, esse vídeo é basicamente pra apresentar Eu vou trazer uma série de vídeos aqui desse programa Ok? E, bom, eu não vou me aprofundar ao máximo Mas eu vou trazer algumas coisas bem interessantes aí pra você Que tá começando aí no mundo da edição E pra você que já tem uma experiência Mas quer conhecer uma outra ferramenta Ok? E eu confesso pra você que eu acho que esse programa, o Adobe Audition Ele é muito completo Tem tudo que você precisa Você praticamente não precisa instalar coisas externas Como eu disse no começo do vídeo aqui Ele une waveform e multipista Eu vou explicar aí a diferença de ambos Pra que você entenda com clareza Vamos lá então? Quando a gente abre aqui o software Bom, de cara, quando você abre aqui o Adobe Audition CC 2019 Ele traz pra você aqui algumas coisas de apresentação Seria tipo um guia, né? Do software No caso aqui, o meu tá em português Mas se você já tiver ele instalado e tiver ele em inglês É o mesmo programa No meu caso aqui eu tô usando a versão mais recente Desse programa Então, tudo que for feito aqui Tudo que eu mostrar pra você Você consegue fazer normalmente aí Mesmo ele estando num outro idioma Então, vamos fechar aqui Essa aba Vamos clicar aqui Fechar painel Aqui em cima Você tem alguns layouts que ele traz No caso aqui Tem até um com o meu nome Que eu já criei Inclusive eu vou mostrar pra vocês como é que é feito Porque uma das coisas que eu gosto desse programa É que você customiza tudo nele Você customiza desde layout A templates pra você utilizar Então ele é um programa muito interessante Aqui à esquerda Eu tenho Menus Que eu já deixei aqui no meu perfil Eu vou colocar no perfil padrão aqui Pra você ver como é que ele abre Esse é o perfil padrão Aqui no caso eu tenho o meu Explorer Aqui você tá vendo a minha pasta de efeitos Se eu clicar em algum aqui você já vai ouvir um áudio Aqui embaixo Como esse botão tá ativo Toda vez que eu clicar num efeito aqui Você já visualiza E aqui A direita Você tem Deixa eu dar um stop aqui E aqui à direita você tem A tela de waveform Então como o meu tá em português Você tem aqui ó Formas de onda E múltiplas faixas Bom No meu caso aqui Eu tô Trabalhando aqui no Forma de onda Que seria o waveform Que seria aí O formato que traz Na tela inicial do SoundForge Quando você abre um arquivo de áudio Eu vou abrir aqui então Um arquivo de áudio Aqui no caso Você visualiza a onda Do nosso arquivo de áudio Você dá um play aqui Com a barra de espaço Como é feito lá no SoundForge Você pré-visualiza o áudio aqui E aqui você pode fazer As edições normais Que você faria Por exemplo Dentro do SoundForge Você pode cortar Você pode aumentar volume Você pode dar um fade No começo ou no fim Você tem todas as ferramentas De edição básicas aqui Dentro aqui dessa timeline De waveform Ok? Ou de formas de onda Já que o meu tá em português Aqui embaixo você tem Um seletor de volume Para que você controle Aqui o volume desse áudio E se você vier aqui E marcar o áudio Selecionar uma parte aqui Você consegue então Trabalhar aí o volume Só daquele áudio Que você marcou E aqui em cima Você tem um mixer Que não vai abrir por enquanto Porque nós estamos Por enquanto No formas de onda Ou no waveform Mas depois que a gente A gente abrir aqui O múltiplas pistas Você vai conseguir Pré-visualizar o mixer Como é no Vegas Bom, então aqui você conheceu Um pouco do waveform Que seria A primeira parte Aqui do Adobe Audition Para que você possa Editar aí os seus áudios Aqui Vou abrir então Um projeto de multipista Para que você veja Vou clicar Aqui ele vai perguntar Para a gente O nome do arquivo Né? Normal Que você já vai criar Um projeto Aqui na parte de baixo Você vai salvar Numa pasta específica E aqui ó Que tá aqui modelos Ou templates Se o seu tiver em inglês Ele traz por padrão Alguns templates dele Para multipista Ou Múltiplas faixas Mas Você pode também Criar esse template Inclusive No decorrer Da nossa série Aí Eu vou estar mostrando Para você Como é que você Literalmente Cria o seu próprio template De edição Aqui do Adobe Audition E isso é interessante Porque Você passa A ter um controle maior Das ferramentas específicas Que você quer Usar na sua edição Ok? Então aqui ó Eu até já criei Aqui um template Mais cedo Vou abrir aqui ó Curso YouTube Ok? Ele já vai abrir Nesse template Para a gente Então vamos dar um ok Aqui Ele tá perguntando Se eu quero Salvar por cima Ok? Então aqui tá aberto O meu template Que eu criei Então eu só tenho aqui O master Que tá aqui de azul E eu tenho aqui Uma pista de áudio Bom No caso aqui Você pode entender Por exemplo Que você pode adicionar Quantas pistas Você quiser aqui No caso aqui Na pista de master Agora você pode vir aqui No mixer Que ele vai funcionar O master é esse canal Que tá aqui A direita Que basicamente Ele é um canal Que controla Geral aí Todos os canais Que você adicionar Aqui dentro Do Adobe Audition No caso Como no Vegas Você tem aí O controle de cada canal Separado Mas você tem um canal De master Então Você utiliza esse canal Que basicamente Para controlar O volume geral Do seu projeto Ok? Então aqui ó Se você vier Você vai observar Que eu só tenho Por enquanto Uma pista de áudio E aqui eu tenho Os botões básicos Eu tenho aqui Botão de gravação Botão de solo E mute Agora se eu clicar Aqui no recorde Observa Vou até Abrir aqui a pista Observa que ele já tá aqui Pegando o sinal Do meu áudio Então se eu vier Aqui embaixo Na barra de transporte E apertar esse botão Aqui eu já faço Uma gravação Aqui nessa pista E aqui ó Cada uma Dessas Desses botões Que estão aqui embaixo Com esse potenciômetro Aqui é um botão Onde você adiciona Um efeito Um efeito de áudio Como sei lá Um delay Um reverb Um limiter O que você quiser Adicionar aqui Bom Eu vou fazer uma gravação Aqui Para você ver Só o que eu tô querendo dizer Para você pré-visualizar Aqui o nosso áudio Então vamos lá Vou gravar aqui ó Teste de gravação Adobe Audition CC 2019 Bom Eu não sou locutor Então por favor Desculpem Vou fechar aqui A gravação Então aqui ó Vou clicar aqui Eu vou dar um zoom Para eu dar zoom aqui Eu utilizo o control E o scroll do mouse Aquela bolinha Que fica no meio aqui Então eu já tenho aqui ó Uma aproximação maior Aqui do meu áudio Aqui você tem um zoom horizontal Com o control E o scroll do mouse E com o alt E o scroll do mouse Você tem um zoom vertical Sabendo dessa primeira parte Aqui você tem aqui então A minha A nossa pista de áudio Aqui em cima Você tem uma régua Que navega por toda a timeline Isso vai depender do tamanho aí De coisas que você vai gravar E eu vou dar um play aqui Com a barra de espaço Do teclado Teste de gravação Adobe Audition CC 2019 De novo Teste de gravação Adobe Audition CC 2019 Então é isso Espero que você tenha curtido o vídeo Se você tem interesse Em fazer um curso De edição de áudio E vídeo Eu estou em Belo Horizonte Minas Mas o curso pode ser aplicado Em qualquer lugar do Brasil Se você tem interesse Então Se aprofundar Nos caminhos Da edição de áudio E vídeo Deixe aqui nos comentários Me chama Que eu passo o contato E a gente fala mais Esse curso aí No mais Muito obrigado E a gente se fala E a gente se fala aí E a gente se fala aí E a gente se fala aí